Neste quadro, o Papo Reto, onde a gente recebe um convidado para falar de um tema especial. Neste de hoje, nós vamos falar da Semana Internacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E para falar mais sobre esta semana, eu estou recebendo a Neuza Inácio, ela que é diretora da Escola da Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Neuza, obrigado, bom dia por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel, bom dia a toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho dessa semana. Essa semana é uma semana nacional, ela é preparada, organizada pela Federação Nacional das APAIs, da APAI Brasil. Tendo em vista, assim, eu gostaria até, Israel, de estar contextualizando um pouquinho. A APAI, ela está no Brasil há 70 anos. Então, olha só, a importância do trabalho das APAIs em nosso país. E em Três Lagoas, a nossa APAI vai fazer esse mês agora de agosto, 49 anos, que a APAI está em Três Lagoas, fazendo um trabalho em prol de todas as pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla. E qual que é o objetivo desta semana? Israel, essa semana, ela foi lançada no Brasil há 60 anos. Então, essa semana, ela é importante para todas as APAIs do nosso país e muito importante para a nossa APAI de Três Lagoas. É o momento que nós, toda a nossa equipe da APAI, nós estamos contando a nossa história. É o lema da Semana Nacional desse ano. É a história das APAIs. Quem somos? O que fazemos dentro das nossas APAIs? Muito bem, importantíssimo, né? Esse papel, esse trabalho que a APAI realiza aí pelo Brasil. Agora, durante essa semana, Neuza, o que será abordado para falar dessa história da APAI? Israel, essa semana, ela é de suma importância para todas as APAIs. É um momento, é uma semana que todas as APAIs fazem um trabalho de conscientização a toda a população, a toda a comunidade. É para que as pessoas olhem para as histórias das APAIs, olhem para dentro das nossas escolas, conheçam o nosso trabalho, os nossos projetos, quem são os nossos estudantes que estão lá conosco, quais os projetos que nós desenvolvemos dentro da nossa instituição. Então, é um momento, assim, de fazer um chamamento, de conscientizar toda a população, a nossa comunidade, para que olhem para as nossas escolas, para as nossas APAIs. O que nós precisamos? Qual é a nossa história, as nossas ações que são desenvolvidas dentro dessa instituição? Hoje, na nossa APAIs, nós temos aproximadamente, aliás, um pouco mais de 250 estudantes, onde nós ofertamos a Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e a EJA. E ainda preparamos, nós temos um grupo de estudantes que são preparados para serem inseridos no mercado de trabalho da nossa cidade. O Neuza, quando eu estive lá na escola, até o Neuza me corrigiu, como que chama lá, onde nós fomos lá gravar com o pessoal da banda? É a nossa unidade 2, lá na Urias Ribeiro, no bairro do Alto da Boa Vista, nós temos uma unidade 2. Pois é, e lá me marcou muito uma fala sua de como era, né? Antes, antigamente, no passado, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, você me disse que muitos deles viviam amarrados. E me marcou muito, porque eu fico imaginando, né? Essa criança com deficiência intelectual ou múltiplas. E antigamente, explica para mim de novo, né? Não sei se você vai se lembrar, mas como era antes, sem ter a APAI? Então, quando não existia as APAI, as famílias ficavam com essas crianças, com seus filhos em casa, porque eles não sabiam o que fazer. Então, muitos ficavam trancados dentro de casa, porque os pais, eles não tinham uma visão, eles não eram, assim, preparados para cuidar dessas crianças, porque a deficiência intelectual, nós temos algumas deficiências mais leve, alguma mais moderada, uma deficiência mais alta. Então, assim, os pais têm que ter onde deixar essas crianças e a APAI Brasil, que foi fundada há 70 anos, é um espaço onde tem uma equipe preparada, né? Não só os professores, mas como toda a equipe multidisciplinar, que lá estão para atender essas crianças, os jovens e os adultos, que têm a deficiência intelectual e ou múltipla. Sem falar também na questão do preconceito, né? Porque, assim, se a APAI tem 70 anos, ela demora ainda para se espalhar pelo Brasil. Aí você imagina, antes, o preconceito, porque é deficiência intelectual ou múltipla, né, Neuza? Exatamente. Até, assim, como nós hoje fizemos esse lançamento dessa semana, é para que as pessoas tenham uma visibilidade do nosso trabalho, lá no espaço, lá no chão da escola. As pessoas que não conhecem a nossa APAI, o Centro Educacional de Três Lagoas, nós estamos lá com as portas abertas, para recebê-los qualquer pessoa que tiver interesse, que, assim, que gostaria de conhecer o trabalho da nossa APAI, conhecer os nossos estudantes. Lá nós temos diversas atividades, projetos para esses estudantes. A escola sempre pensa, a nossa equipe gestora, o presidente Nelson, que está sempre conosco. Nós estamos sempre pensando e planejando diversas alternativas para que esses alunos sejam bem cuidados, para que eles tenham um desenvolvimento pleno, porque, Israel, muitas pessoas imaginam assim, ah, é a APAI, o que é que a APAI faz? Então, essa semana é uma semana de conscientização para todas as pessoas da nossa comunidade, de toda a sociedade, façam visita à nossa escola, pois as pessoas, às vezes, imaginam, ah, é a APAI, lá nós temos alunos, pois a porta de entrada da APAI é a deficiência intelectual. Às vezes, algumas pessoas imaginam que os nossos alunos não têm habilidades, e os nossos alunos têm diversas habilidades. Nós temos alunos que dançam, que nadam, que jogam futebol, nós temos tênis de mesa, então, assim, nós temos biblioteca, que eles se interessam em pegar um livro, nós temos alunos que são alfabetizados, então, nós temos alunos que desenham muito bem, que se você der um papel e um lápis, ele faz o seu autorretrato. Então, os nossos alunos têm diversas habilidades, e a nossa equipe, nós sempre ficamos no portão, recebendo os nossos estudantes, e nós observamos a alegria que eles chegam na nossa escola. Eu sempre falo que a APAI é o mundo deles, pois muitos, as oportunidades, talvez, de assistir um filme, de participar de um baile, de conhecer os monumentos históricos da nossa cidade, de participar de uma festa, de ir a um shopping, de ir a um parque. Esse ano, nós já levamos os nossos alunos ao parque. Então, a APAI, ela organiza e prepara diversas atividades para eles. Então, nós observamos todos os dias a alegria que eles chegam em nossa escola. Isso não tem preço, porque toda a nossa equipe, o nosso presidente, nós sempre pensamos, nós temos que planejar e organizar a nossa escola da melhor forma possível, porque eles merecem. Inclusive, uma das situações, uma das nossas ações da APAI é o acolhimento das famílias. Porque não é fácil uma mãe deixar um filho com uma deficiência intelectual. Às vezes, essa criança, ela não verbaliza. Imagina, deixar essa criança num grupo que talvez a mãe ainda não conhece, ainda não construiu um laço afetivo, não construiu ainda a confiança, e a mãe deixa lá na escola conosco. Então, a APAI acolhe muito bem essas famílias, recebe muito bem, porque lá é o nosso espaço, lá é o espaço deles. Então, a nossa APAI, em Três Lagoas, está lá para fazer o seu melhor. Pois é, Neuza, como você mesmo falou, os alunos, né? Inclusive, quero puxar a sardinha para a minha editoria do esporte, porque na APAI nós temos até um atleta paralímpico, tá? Ganha medalha na bocha. Neuza, como é que sobrevive a APAI? Então, a APAI, nós sobrevivemos de doações de diversos parceiros. O nosso presidente, o Nelson, ele não mede esforços para buscar parceria, estar em busca da administração municipal, da administração estadual, buscando emendas parlamentares, porque a nossa instituição, a APAI, ela não tem um recurso fixo, que todo mês nós sabemos que nós temos um valor X para ser aplicado lá na instituição. Então, nós temos, assim, diversas parcerias que fazem doações de alimentos, roupas, calçados, cestas básicas. Nós temos várias famílias que são vulneráveis, que precisam, às vezes, de ajuda, até de uma cesta básica, de um agasalho, de um acolhimento especial, talvez por parte da nossa equipe multidisciplinar. Então, a APAI faz todo esse trabalho. Neuza, vamos falar, então, dessa semana, a programação, né, dessa semana. Inclusive, hoje já foi abertura lá no auditório da EMS. Isso, Israel, hoje é um dia muito especial para a nossa APAI de Três Lagoas. É um dia que marca a nossa história. Hoje, né, nós fizemos o lançamento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Foi, assim, um momento onde nós convidamos todos os nossos estudantes, as nossas famílias, autoridades, enfim, toda a sociedade da nossa cidade para participar conosco. É um momento singular para a APAI de Três Lagoas. É um momento que nós estamos planejando, já planejamos, assim, diversas atividades diferenciadas para a nossa comunidade essa semana, com passeios, com visitas, e da pizzaria, baile de máscara, boate lá no Miller. Então, é uma semana que foi planejada para todos os nossos estudantes, para as nossas famílias, com muito carinho e respeito a todos. Que bacana, gente, que bacana. E quando, se você não conhece a APAI, eu deixo aqui o meu convite, né, como repórter, tive a gratidão de poder conhecer tanto a Unidade 1, quanto a Unidade 2 e ver o trabalho tão bonito que o pessoal da APAI realiza com essas crianças, com esses adolescentes e até com os adultos também. A gente tem bastante adulto lá na Unidade 2, né? Isso, nós temos alunos de, a partir de dois anos de idade até quase 60 anos. Você falou 250 alunos, é a capacidade máxima? Israel, nós estamos, assim, com as nossas salas, assim, já no limite. Quando eu fui cedida para a APAI, assim, um dos pedidos, né, do nosso presidente, é que a gente, que todo o grupo, né, desenvolvesse um trabalho de excelência. E esse trabalho de excelência, nós temos que pensar também, pois nós temos um regimento nessa organização das nossas turmas, e hoje, tendo em vista um grande número de estudantes que nós temos, nós temos mais de 250 estudantes hoje na nossa escola. Por isso que nós temos hoje a Unidade 1, que fica ali na Rua Generoso Siqueira, onde nós ficamos com os alunos menores, a Educação Infantil, Ensino Fundamental 1. E lá na Urias Ribeiro, nós estamos com a educação de jovens e adultos. Então, são alunos que estão conosco lá, nós temos alunos de até quase 60 anos. Que bacana. Bom, então está feito o convite para você saber mais da APAI durante essa semana. Programação especial no dia 31, que é o aniversário? Dia 30. Dia 30 que é o aniversário. da nossa APAI aqui em Três Lagoas. E nesse dia, nós estaremos organizando lá na nossa escola, ali na Generoso Siqueira, 798, o aniversário da APAI, inclusive com culto ecumênico. Vai ser, de fato, o aniversário da APAI. Uma festa grande de aniversário, não é, presidente Nelson? Para toda a nossa comunidade, todos vocês estão convidados para estar lá conosco nesse dia. Quantos anos? 49 anos de APAI em Três Lagoas. Que bacana. Parabéns aí a todos, né, que já fizeram parte da APAI, aqueles que estão à frente da APAI. Inclusive, agradecer o presidente Nelson, que está nos assistindo, viu? Está nos assistindo, o presidente Nelson aí. Gente, eu conversei com a Neuza, tem muita coisa para a gente falar ainda da APAI, porque a APAI faz um trabalho excepcional aqui em Três Lagoas, mas o tempo é curto. Neuza, obrigado, tá? Eu agradeço em nome de toda a nossa equipe, do presidente Nelson, pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. E estamos sempre à disposição, precisando, estamos lá de portas abertas para recebê-los. Muito obrigada. Muito obrigada.